Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Você sabe o que é trombose? Entenda agora a doença e saiba por que o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. As veias e artérias do nosso corpo são como pequenos tubos por onde o sangue passa e se espalha. Às vezes, quando o fluxo sanguíneo é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias, um pequeno nódulo se forma e entope esta tubulação. E isto é o que os especialistas chamam de trombose. O maior risco é que o coágulo seja levado pelo sangue e chegue até o coração ou o pulmão. A trombose é a terceira maior causa de morte no mundo. Identificar o problema a tempo é essencial para o tratamento. A falta de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e cigarros são agravantes. No caso das mulheres, usar anticoncepcionais e fazer tratamento hormonal também podem ser fatores de risco. Os hormônios afetam a coagulação e podem favorecer a criação de coágulos. Se você observar dor sem causa aparente, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura, especialmente das pernas e dos braços, procure um profissional de saúde.